A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É no sentido que às vezes você é levado a pensar igual porque você não está se singularizando, né? Pensando com a tua cabeça, né? Mas segundo a cabeça nos outros, né? E aí você não traz muito diferente. E estar junto com todo mundo nem sempre quer dizer que você todos estão certos. A gente tem vários exemplos aí da história e da vida, né? Quer dizer, o que traz a novidade é o que vê além, né? Daquilo que todo mundo estava vendo até então. E a unanimidade é burra? A unanimidade pode ser burra, sim. A gente tem, né? Em vários momentos da história que a unanimidade foi de uma burrice terrível, né? E que nós pagamos até hoje por ela. Como, por exemplo, em momentos de guerra, né? A unanimidade tem que haver aquela guerra, né? Tem que matar, tem que fazer. Tem momentos que realmente a unanimidade é burra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.